Essa garota é o meu piscinho, é só o meu mar, não percebeu que é sucesso no país inteiro E a batida é o meu mar, eu quero chegar nas ruas, meus sonhos, eu te encontrar agora A roda agora, eu peguei com a roupinha, com a batida, eu passei na sacadinha, peguei na sacobinha E você vai beber a linha Toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha E peguei na sacadinha Toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha E o pai das baratinhas Vem deixar o meu piscinho, é só o meu mar, não percebeu que é sucesso no país inteiro E a batida é o meu mar, não percebeu que é sucesso no país inteiro E o pai das baratinhas, toda a facadinha, toda a facadinha, toda a facadinha E o pai das baratinha E o pai das baratinhas